... ... Também palatrimos aos organizadores desse evento que estão cuidando com muito carinho para que o mundo corra da melhor forma possível de forma segura Nós da organização municipal saudamos a presença do prefeito de Lenolfo Polo e da presença dele e dos demais prefeitos que estão presentes hoje e na pessoa da primeira cama Também saudamos os seguidores públicos que estão presentes nessa casa, os escritórios. Então, minha gente, eu vou ser rápido e velho, mas vou revelar umas coisinhas do João Neto e o Frederico com essas buscas vidas, agitando os universitários por esse Brasil agora, porque eles são filhos de professores. E, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês, como professores também da universidade, que eu fico muito feliz em poder apresentá-los para a nossa comunidade, para o público, e sabendo que também tem o irmão de vocês que está presente na parte do... Eu gostaria que vocês levassem o parabéns, todo o pessoal da nossa comunidade, pelo pai e pela mãe que vocês tiveram. São gente muito boa, muito educada, reclinados. E o João Neto, médico veterinário, e o Frederico, engenheiro autônomo. Felizes que vocês estudaram em Goiânia e não passaram pela minha mão. Eu gostaria de ter que estudar com vocês. E nós, da comunidade Estança Velha, queremos, obrigado por vocês, um novo leito ao meu futuro, porque Estança Velha... Estança Velha é a capital do povo. Aqui nós temos o nosso deputamento, que muito nos orgulhamos e há mais 50 anos, a capital do povo do povo do porto. Eu sei que vocês estão ligados ao agronegócio, sabe, no meio do que eles estão falando. Então nós entregamos para vocês esse momento, um momento, com certeza que eles entram para nós, como se nós estivéssemos entregando a chave da cidade para vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Fico feliz de abrir você nesse carinho todo mundo. Obrigado, obrigado pela presença, obrigado pela presença, obrigado pelo meu negócio. Com esse período que você teve, a gente vai ter que te dar uma linda para cada um que mais me importar. Então, na noite, eu esqueci de uma barra de problema, com certeza que nós vamos nos agarrar e não vamos nos agarrar. O segundo período é esse período, dessa área maravilhosa que eu quero agradecer com a presença. E muito obrigado por essa partida, que nós precisamos. Desejamos. Desejamos a vocês um bom show, uma boa interação com o público e continuem sendo esses corações tão humanos, tão sabros, pelas suas generosidades e oportunidades que vocês no nosso país. Muito obrigado. Sucesso para vocês na vida e no caminho do Senhor.